Pela manhã Eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também ouvi o lão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando Fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja for me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda unção Igreja simples, chão batido, carro humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha Que já foi apedreçada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Estrutura de madeira Cobertura de madeira Feita de madeira Feita de madeira Feita de madeira Pode ter algo mais bonito Neste mundo Por que tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Casinha velha Casinha velha Casinha velha Casinha velha Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada Sem varanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Sem calçada Sem calçada Sem varanda Casinha humilde Só saudades que restou Eu vivo, canto, louvo exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo De Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é Santo, é o Senhor, Rei da Glória É poderoso, sempre em mim dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus É Não vivo triste, eu estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Aleluia 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 Aleluia! Aleluia! Eu vivo cantando o lombo exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é Santo, é o Senhor Rei da Glória É poderoso e sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Vamos cantar! Aleluia! 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 Não posso conviver com tantas incertezas Que tem assolado meu coração Num momento certo as promessas vão se cumprir Mesmo que as circunstâncias digam não Não posso me esquecer que quem me prometeu foi Deus Por isso eu não vou temer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um junto perecer E se alguém se levantar contra mim Mas tem que se dizer com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu No momento certo as promessas vão se cumprir Mesmo que as circunstâncias digam não Não posso me esquecer que quem me prometeu foi Deus Por isso eu não vou temer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um justo perecer E se alguém se levantar contra mim Mas tem que se entender com Deus Mas tem que se entender com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu Pois Ele é fiel pra cumprir E se a luta chegar eu vou vencer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um justo perecer E se alguém se levantar contra mim Mas tem que se entender com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu Pois Ele é fiel pra cumprir E segoing com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir E seatar de mim Pois Ele é fiel pra cumprir Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas num curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei Louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu salvador Sim, ele é rei Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Voaria ao encontro de Deus E quando eu chegasse lá eu diria assim Jesus, eu te amo demais e nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto não dá pra explicar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Esse amor é tão grande Dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar, meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar Voaria ao encontro de Deus E quando eu chegasse lá eu diria assim Jesus, eu te amo demais e nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto Pois o amor que eu sinto não dá pra explicar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Vai sentir esse amor Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Vai sentir esse amor Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu te deixar Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Se eu viver é triste Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Se está tudo obscuro E não tem saída no chão E não tem saída pra você Eu também passei por essa situação Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz E não tem saída no chão 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 Eu também passei por essa situação E não tem saída no chão Mas surgiu uma luz E não tem saída no chão E não tem saída no chão Espinhos e flores Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Eu venho te falar de um Deus tremendo Que está em cima no céu É o santo verdadeiro Meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória é envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha O inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Só vitória Lágrimas que descem do seu rosto São marcas de desgosto E quem tanto já sofreu Lágrimas que molha a sua vida Parece não ter saído É fruto do que se perdeu Foi como eu Caído e humilhado sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído e desprezado Foi assim Deus me viu e te ver também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre Amém Só ele pode mudar o cativeiro Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Meu amigo Jefferson Alves Foi como eu Caído e humilhado sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído e desprezado Foi assim Deus me viu e te ver também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre Amém Só ele pode mudar o cativeiro Hoje o teu sofrimento Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Hoje o teu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou suas lágrimas Mas e toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Você é campeão Você é campeão Você é campeão Que eu te fiz o vencedor E você está Se você está doente Ele te cura Se você está com muitos problemas Ele resolve Se você está sofrendo Chorando pelo caminho Eu sou Jesus O Senhor Você não está sozinho Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Se você está orando Pelo seu filho Pelo seu filho E pensa que a sua oração Não vai ser respondida Aonde seu filho Aonde seu filho estiver Na rua Ou em qualquer lugar Eu sou Jesus O Senhor Com Ele Vou falar Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim É só o Senhor Deus, estou aqui Vim falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso Do Seu abraço Deus, pra aliviar O meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o Seu sangue A linadura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Deus, eu implora Por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o Seu sangue A linadura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Eu te peço perdão Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Que desesperado Implora por salvação 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 Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o Seu poder Meu, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem de seu cor Tirado a solidão Um desespero Que não tem fim Tente fazer concedor Te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não dá nada Faço os pensamentos Às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças E te invadir E te invadir Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veja que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Ele já vai chegar Com o seu poder E o seu poder E o seu poder Ele vai ser Vem de frente Socorrer Tirada Sura E não Desespero Que não tem Vem de fazer Concebou Te tirar Da dor Te fazer Feliz Sei que não dá nada Faço Espeço a mito Às vezes Vem só pra te Sufocar Assim do retorno ao passado E te traz Lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui irmão Nesse lugar E todo temporal De lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Ele pode fazer Ele é que a vitória Está vindo Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora Vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Hoje eu estar Estava me lembrando Como eu vivi antigamente Não havia aceitado a Jesus Eu era tão diferente Pensava estar feliz daquele jeito Mas no fundo eu sabia Que o homem que não conhece a Jesus Ele não tem alegria Havia um vazio no fundo da alma Mas o Espírito Santo Trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão A solidão Ontem foi embora E aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há barreira Que possa me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Lá vem um vazio No fundo da alma Mas o Espírito Santo Trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão Ontem foi embora E aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há barreiras Que possa me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Jesus eu vou vencer Jesus eu vou vencer Por Tu me mudas Por Tu me bendè Te Diabora Oh, 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 oh O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois Pra depois Ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Por muito tempo eu tive que lidar com a desconfiança Não acreditaram nas promessas que o Senhor havia feito pra mim Me apontaram o dedo e me disseram Você não vai conseguir Eu vou pagar pra ver Você desiste Quando eu pensei que não havia mais jeito pra mim Deus estava ali Meu filho eu tô contigo na peleja O que eu prometi eu vou cumprir E se o mar está na frente ele ia abrir pra mim Se a muralha é muito grande ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder Se a tempestade é longa logo vai passar Se as ondas se agitem ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder Por muito tempo eu tive que lidar com a desconfiança Não acreditaram nas promessas que o Senhor havia feito pra mim E apontaram o dedo e me disseram Você não vai conseguir Eu vou pagar pra ver Você desiste E quando eu pensei que não havia mais jeito pra mim Deus estava ali Meu filho eu tô contigo na peleja O que eu prometi eu vou cumprir E se o mar está na frente ele ia abrir pra mim Se a muralha é muito grande ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder Se a tempestade é longa logo vai passar Se as ondas se agitem ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder E se o mar está na frente ele ia abrir pra mim Se a muralha é muito grande ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder E se a tempestade é longa logo vai passar Se as ondas se agitem ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover Como ver A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar Que o seu espírito em mim Se mover Como ver A minha emoção Que o seu amor invadir Minha alegria Minha alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Senhor Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Você é tudo pra mim Senhor Senhor Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Eu quero mais, muito mais Você é a razão Do meu viver Olhando aqui de cima Eu pude reparar Que com o tempo O homem ia se perder É caldo Vivendo em um mundo Cheio de mentiras Cheio de enganações E de maldades E sem perceber Estava caminhando Por um caminho errado E eu tinha que fazer alguma coisa Pra mudar Pra mudar Todo o rumo Dessa história E fazer O maior Do sacrifício Para o meu povo Salvar Eu enviei Meu filho amado Pra salvar O homem De todos os pecados Que tens cometido Livrá-los da dor Livrá-los da dor Livrá-los da dor E sem saber Toda a verdade O que fez o homem Mandei o meu filho Pra salvar o mundo E o mundo matou E agora pra cantar comigo Os Caipiras de Cristo Roberto e Agrimar Deixa com a gente Jefferson Alves Olhando aqui de cima Eu pude reparar Que com o tempo O homem ia se perder Em pecados Vivendo em um mundo Cheio de mentiras Cheio de enganações E de maldades Sem perceber Que estava caminhando Por um caminho errado Eu tinha que fazer alguma coisa Pra mudar Todo o rumo Dessa história E fazer O maior Do sacrifício Para o meu povo Salvar Eu enviei Meu filho amado Pra salvar O homem Eu enviei De todos os pecados Que tens cometido Libra-los Libra-los da dor Sem saber toda a verdade O que fez o homem Mandei Mandei O meu filho Pra salvar o mundo E o mundo matou E o mundo matou E o mundo matou E o mundo matou Bem distante Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Angustiado Em seu peito Você vive Maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro Que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo Contra ti se levantar Ele ordena Anjos poderosos Para te guardar Foi ungido Foi remido E separado Pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo uma vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair Água da rocha Com este Deus Não há quem possa Não há como O nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragas E humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber Que aquele povo Não estava só Mas a morte Te vira a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus Como esse Deus Elohim Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim 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 El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte Faz a morte Vira a vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Amém 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 Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou Que tanto sofrimento Mas eu declaro que já chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com Ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha, com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as vagas e humilhou o tal de Faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida, já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Faz a morte vira vida, já tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Olha só mais uma vez Eu estou aqui, balancei, mas eu continuei de pé Tentaram me destruir E os sonhos que o Senhor tinha para mim Me jogaram no buraco para me parar Mas vou continuar E se tudo está difícil Mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia Aleluia Podem falar mal de mim Mas eu vou prosseguir Mas eu vou prosseguir, eu vou cantando aleluia 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 E se tudo está difícil Olha só mais uma vez Olha só mais uma vez Eu estou aqui, balancei, mas eu continuei de pé Tentaram me destruir E os sonho E os sonhos que o Senhor tinha para mim Me jogaram no buraco para me parar Mas vou continuar Mas vou continuar Eu vou cantando aleluia 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 Pode me apedrejar Mas eu não vou parar Eu vou cantando aleluia 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 Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz é o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não temas, eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Me deu